Você vai na praia, posso pôr essa roupa, Morte? Olha, essa roupa tá meio de morte, viu? Essa aí tá de matar, então não põe, não. Você pode matar uma pessoa e uma parada cardíaca. Tá vendo, filha? Aquele velhinho tá sentado lá na praia. Ele não vê esse negócio, ele faz muito tempo. Não põe essa coisa estreita desse jeito, não. Ele não tá preparado pra eu levá-la ainda. Eu tô de forga hoje, não quero levar. Aprenda um relacionamento bonito. Eu disse isso para uma amiga minha. Moça bonita jamais poderia namorar-se, enamorar-se com homem feio. Isso é um pecado mortal. Por dois motivos. Primeiro, a moça bonita que namora homem feio, ela cria falsa esperança para os outros feios. Não é? E eles ficam, ah, fulano arrumou uma lindona, eu também vou conseguir. E o segundo motivo. A moça bonita que namora homem feio, tira a chance das feias arrumar um namorado. Entendeu? Isso não tá certo, isso é injusto. Feio com feio, bonito com bonito. Pronto. Então eu tenho que perguntar.